Vai retomar o comportamento de um modelo que o brasileiro gostava de olhar um pouco pelo universo lá fora. Aí a gente reclinou esse papel de parede. Para nós é um símbolo de criatividade nossa e de os meninos e dos projetos gráficos do século XXI. Numa foto tirada quando os primeiros que entraram aqui para poder registrar a produção da casa, a gente colocou o nosso e o projeto gráfico colocou essa parede aqui. Lembra, faz de conta que ele tem muito mais papel de parede pela casa. A gente vai colocando um pouco mais de parede pela casa para a gente retomar um pouco o espírito do César Mello, que vivia aqui com a sua esposa, que vivia aqui com seus filhos, criou seus filhos aqui. Ele era um jornalista e aí ele tinha um propósito muito interessante. Convidar os amigos para conhecerem a casa. E a gente acredita que na oitava semana de museus, a gente está vivenciando o processo criativo e o processo de revitalização convidando os amigos. Hoje vocês são os amigos principais dessa casa. A escola de vocês hoje abre o solar com essa mostra. Os amigos de César. E na década de 50 você vai conhecer alguns amigos ali. Aí vocês vão convidar lá para a gente conhecer umas moças e uns moços bem diferentes de nós hoje. Acho que a gente deve muito essa curva aí por ter feito um registro da história da regionalidade de Macaí na década de 50. Tá bom? Sejam bem-vindos para conhecer os amigos de César ali. Vamos lá? Vamos lá? Entendeu? Se não é quebrado, vai ter que estar com a porta. Tchau. 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 Ela está gostando? Tchau. 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 Meninas, este aqui é o livro que eu comentei com vocês. Todo livro tem título Meninas, esse aqui é bem bacana Esse livro aqui Seria praticamente Vamos dizer assim A certidão de nascimento Da vila de São João de Macaé Quando a gente passa Quando a gente vai nos desfiles Quando a gente é pro meio de 29 de julho E comemora o aniversário da cidade A gente ouve dizer 200 anos de emancipação política A gente diz não Não teve emancipação política em Macaé Macaé não emancipou-se de nenhum outro município Não tem Caracubus que emancipou-se? Não tem Ksamã que emancipou-se? Não Macaé passou da condição de vila Para a cidade Esse aqui a gente vai ter O primeiro momento que D. João diz assim Esse espaço Vai ser preciso É preciso ter um pelourinho É preciso ter poderes É preciso ter espaço E faz uma lista De tudo aquilo que é necessário Para a gente Sim senhor Ano que vem A gente eleva a condição de cidade Esse aqui é a criação Da vila de São João de Macaé Ok? 2.813 A gente eleva a condição de vila Um ano depois Ano que vem A gente comemora Elevação da cidade É bacana Eu acho que Vila de São João de Macaé